Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer a explicação da nossa avaliação de ciências. Vamos lá? Primeira questão. Complete as frases sobre o calor e temperatura com as palavras do quadro. Então, nós temos aqui as palavras do quadro. Energia, temperatura, diferentes e termômetro. Vocês irão ler cada frase e ver onde vai se encaixar as palavras, tá bem? Completar lá com as palavras que estão faltando. Segunda questão. Para sabermos a variação de temperatura de um local em um determinado período, podemos consultar o quê? O que é aquilo que nós podemos consultar para ver como é que vai estar o tempo naquele dia, se vai estar quente, se vai chover, tá bem? Como é o nome? Aí vocês irão escrever, certo? Vamos agora para a nossa terceira questão. Observe a previsão do tempo da cidade de São Paulo. Então, nós temos aí a previsão do tempo, tá? Lá de São Paulo. Observem lá o hoje, está dando a máxima, a mínima, os outros dias da semana, tá bem? Então, de acordo com esse quadro da previsão do tempo, vocês irão responder letra A e letra B, tá? Letra A. Qual a temperatura máxima e a mínima que está marcando no dia de hoje em São Paulo? Então, vocês irão ver lá qual é a máxima e anotar e qual for a mínima, também vai anotar, tá bom? Letra B. A família de Davi quer fazer um passeio na praia no domingo. Observe na previsão do tempo se será um bom dia para o passeio e explique. Então, vocês irão observar lá no domingo, vai se fazer um dia de quê? De sol, de chuva, nublado. E aí, vocês irão escrever se é um bom dia. E depois irão explicar, tá bom? Agora vamos para a nossa quarta questão. Quarta questão. De acordo com o que estudamos sobre transferência de calor, observe os materiais e classifique-os como os bons ou maus condutores de calor. Observem os materiais e aí vocês irão escrever abaixo se ele é um bom condutor ou um mau condutor de calor, tá bom? Bom, quarto ano, essa foi a nossa avaliação de ciências. Façam com atenção. Um grande beijo e até logo.